E aí, família do xadrez, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu quero me desculpar por ter desaparecido aqui do YouTube. Quem vinha acompanhando aqui o nosso canal sabe que estava complicado, a gente estava tendo poucas visualizações, e eu prometi que se eu chegasse nos mil inscritos, eu ia soltar o cabelo. Então, como promessa é dívida, ninguém mandou eu prometer, estou eu aqui cumprindo a minha promessa. Pessoal, antes de tudo, eu quero agradecer a todos vocês que me deram força, que curtiram, que comentaram, compartilharam vídeo com as pessoas que vocês conhecem, que gostam de xadrez. Tudo isso, sem dúvidas, ajudou muito, mas muito mesmo. Os vídeos têm uma taxa de like excelente, os vídeos têm uma taxa de retenção, de tempo de exibição, que também é excelente, muito melhor do que a média recomendada. Todos esses vídeos, pessoal, eu fiz sozinho, tá? Talvez alguns de vocês possam achar que eu tenho um editor, que, sabe? Eu fiz tudo sozinho, tá? Antes de tudo, isso aqui, para mim, é um projeto de comunicação, muito mais do que um projeto de xadrez. Eu tenho recebido muitas mensagens do pessoal pedindo para voltar com os vídeos, muitas mensagens do pessoal querendo me ajudar para tentar melhorar o nível de jogo. Infelizmente, pessoal, está sendo muito complicado fazer vídeo no YouTube. Eu poderia aqui reclamar por horas do YouTube. Eu tenho um canal no YouTube desde 2011, galera. Então, não é pouco tempo. E as coisas mudaram muito, 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 muito. Mas eu não preciso falar isso, tá? Vocês podem encontrar isso em canais muito maiores do que o meu. Você pode pegar os maiores canais do Brasil. Todos já reclamaram muito da plataforma, mas muito mesmo. Eu não sei se vocês lembram, a plataforma tinha um lema, que era Broadcast Yourself, que significa Transmita Você Mesmo. Vocês repararam que esse lema sumiu? Esse lema não existe mais na plataforma. E um dos motivos é que a plataforma não incentiva mais isso. O objetivo do YouTube já não é mais que as pessoas façam seus vídeos, transmitam você mesmo. Porque virou uma coisa grande demais. São muitos vídeos que são colocados na plataforma todo dia. Não tem anunciante para todos esses vídeos. E também não tem nem quem assista todos esses vídeos que entram na plataforma todo dia. Tirando o fato de que, como é um mar de vídeos, um mar de informações, não há uma maneira disso ser feito de forma humana. É preciso que um algoritmo, uma inteligência artificial, decida. Claro, com algumas interferências humanas. Porém, eu não quero entrar nesses detalhes, porque já tem muita gente falando sobre isso. O que eu quero dizer é que é muito difícil para os canais novos conseguirem se manter e crescerem na plataforma, a não ser que a gente pague. Então, talvez você olhe e fale, pô, mas você chegou em mil inscritos. Pessoal, eu cheguei em mil inscritos porque eu gastei um dinheirão patrocinando, pagando o Google e o YouTube para que eles impulsionassem meus vídeos. Para que eu pudesse colocar lá o público-alvo, pessoas que assistem vídeos de xadrez. E pagar para que o YouTube mostrasse esse vídeo para as pessoas. Todas as vezes que eu fiz isso, eu tive uma resposta excelente. Eu tive uma taxa de likes de 99%, praticamente. São pouquíssimos os deslikes, são pouquíssimos os comentários negativos. São pouquíssimas pessoas dizendo que eu jogo mal ou que não gostaram, coisa que eu achei que seria muito mais. E muitos comentários das pessoas dizendo que se identificaram, que acharam que... Até que, enfim, vídeos desse tipo em português. Porque realmente a gente não tem esse formato de vídeo mais informativo, um pouco mais jornalístico. A gente não encontra em português. Tem muita coisa em inglês, mas quase nada em português. E também vídeos com uma despretenção maior, sem aquele algebrismo, aquele carregado de notação algébrica. Vou falar um pouco mais sobre isso. Pessoal, agora que a promessa está paga, eu vou prender o cabelo, porque está um calor infernal aqui no Rio de Janeiro. Alexa, quantos graus está fazendo no Rio de Janeiro? Atualmente em Rio de Janeiro, a temperatura é de 22 graus Celsius com céu nublado. A previsão para hoje é de trovoadas com massa... Está úmido demais aqui. Alexa, qual a umidade no Rio de Janeiro hoje? Neste momento, em Rio de Janeiro, a umidade é de 100%. 100% de um... Você fala 22 graus, aí você pensa, ah, cara, está fresquinho. É, meu amigo, é porque você não sabe a sauna, o bafo que está aqui no Rio de Janeiro. Alexa está dizendo que está 100%, 100% de umidade e a gente está debaixo d'água, né? Tem alguma coisa errada nessa informação da Alexa, mas realmente está muito úmido aqui no Rio de Janeiro, então tá, pessoal, estou suando aqui. Promessa paga, cabelo preso. Pessoal, eu quero falar o seguinte, por que será que as transmissões de xadrez no Brasil não têm emplacado como poderiam emplacar? Por que será que na gringa existem transmissões que pegam quase 100 mil pessoas assistindo? E no Brasil, um país continental, com mais de 200 milhões de habitantes, você tem transmissão na Twitch, cara, que não pega 50 pessoas. E eu vou dizer para vocês qual que eu acho que é o principal motivo disso. O principal motivo disso, galera, é o elitismo, o elitismo que assombra o xadrez. Poucos esportes são tão elitistas quanto o xadrez. Cara, qualquer outro jogo, por exemplo, LOL, você quer jogar League of Legends. Cara, se você nunca jogou League of Legends, se você é um completo capivara, como no xadrez as pessoas adoram usar esse termo, que é um termo muito pejorativo, você está chamando a outra pessoa de um animal, só porque você acha que é melhor que ela. Sendo que é assim, meu amigo, se você for ver quem é melhor, você vai ter que jogar com o Magnus Carlsen, com o Icaro Nakamura. Você está entendendo? Eu vi o Nakamura falar isso. Falar, se alguém disser que para jogar xadrez você tem que ser bom, para transmitir xadrez você tem que ser bom, fala para essa pessoa vir jogar comigo. Acabou, irmão. Vai lá jogar com o Nakamura e vamos ver quem é o capivara. Você está entendendo? Qualquer outro esporte, como eu estava falando, no League of Legends, se você começa a jogar, as pessoas te recebem super bem, cara. Ou te incentivam, te ensinam as coisas, porque eles querem mais pessoas, porque quanto mais pessoas jogando, melhor para o jogo. Ninguém é idiota de ser tóxico com um novato, de dar um apelido, chamar o cara de um animal e afastar esse cara do jogo. Isso é péssimo para o jogo, mano. Ainda mais no Brasil, que a gente não tem nem um top 100. Quem pode ser elitista no Brasil? Só o melhor jogador do Brasil, e ele não é. O melhor jogador do Brasil não é tão elitista. Mas muitas outras pessoas são. E o ambiente do xadrez é extremamente tóxico. Basta olhar os grupos de Facebook. Quando você tem uma postagem de alguém com um hate 800, 700, a primeira coisa é o cara de 1.200 que acha que joga muito, vai lá e começa a esculachar o cara. Você está entendendo? Qual é o grande problema? É o elitismo. Esse é o elitismo tóxico, mas também tem um elitismo que é mais inconsciente, que é mais sem querer. Isso acontece muito nas transmissões. Por exemplo, chega um momento das transmissões que vira uma sopa de letrinhas. Ah, porque se o cavalo for para B5 e a dama for para D4, depois ele tem rei G8 e está tudo bem. Aí fala, mas e se jogar bispo F7? Ih, é verdade, bispo F7 depois não tem peão G4. Amigo, eu já não estou entendendo mais nada. Eu sou ruim? Eu sou ruim. Eu não sou profissional. Agora, mano, vai lá no chat, no site, e vai ver se o meu hate, quantos por cento das pessoas do site no mundo inteiro tem um hate maior que o meu. Amigo, eu estou na frente de 92%. Quantas pessoas, quantas pessoas no YouTube brasileiro alcançam esse nível? As 50 pessoas que estão assistindo a transmissão, cara. Então, vai continuar com 50 pessoas, porque você tem que ser capaz de jogar as cegas para poder ficar imaginando na sua cabeça as notações algébricas que os caras estão falando em variantes super complexas. Agora, assiste a última transmissão do Magnus Carlsen. O canal do Magnus Carlsen. Magnus Carlsen é um cara extremamente inteligente. Não só no xadrez, que ele é campeão mundial. Provavelmente o melhor jogador de todos os tempos. Vai alcançar essa marca, certamente. Dificilmente alguém conseguiu chegar no nível mais alto do que ele chegou no auge dele. Esse cara teve a humildade de falar eu não sou um comunicador. E ele pagou para que jornalistas fizessem a transmissão no canal dele. Resultado, a transmissão chegou a ter mais de 100 mil pessoas assistindo. E o principal, ninguém falou em notação algébrica em nenhum momento. O grande mestre inglês que apresentava, o David Howell, ele em nenhum momento usou nenhuma letrinha, nenhum A4 para o peão. nada. Nenhum E4 e E5. Nada. É peão no centro. É torre passa para o outro lado. É de forma que as pessoas possam entender. E quem apresenta a transmissão não é um jogador. É uma jornalista que sequer sabe jogar xadrez. Porque não precisa, antes de tudo, é um vídeo, uma transmissão, é um trabalho de comunicação que é uma ciência e que os seus profissionais têm que ser respeitados. Você já imaginou uma luta apresentada pelos técnicos e lutadores? Você já imaginou um jogo de futebol apresentado pelos jogadores? Que saco que ia ser essa transmissão? Que insuportável que só quem ia assistir essa transmissão eram os lutadores e os jogadores que iam entender os termos técnicos que estão sendo usados. Você afasta as pessoas que são amadoras, você afasta os leigos, afasta quem quer se divertir. Isso é um absurdo. Como é que não percebem isso? Falta humildade, galera. É o elitismo. Não basta ser um bom jogador ou um grande mestre, você tem que se achar um comunicador. E aí perde a oportunidade de dar um emprego para um jornalista. Poxa, chama alguém, cara, de comunicação, chama alguém que sabe editar os vídeos com... O que custa fazer uma ediçãozinha nos vídeos, cara? Por que tem que pegar você tossindo, você espirrando, você... Qual a necessidade disso, cara? Eu não estou falando isso para ninguém específico, isso acontece em vários canais. Inclusive, os maiores canais para mim são os que eu mais detesto. Eu não consigo assistir o cara repetindo jogada que ele está lendo a anotação no computador. Qual a graça disso, gente? Eu quero ver notícia, galera. Eu quero ver que me contarem o que está acontecendo com o Magnus Calci. Quem é essa namorada dele? Será que isso tem a ver com o fato dele ter diminuído o nível dele? Eu sou fã do cara, irmão. É isso que acontece em qualquer transmissão. Você tem um narrador antes de ter um comentarista. O comentarista é um superespecialista, mas ele tem que falar pouco porque ele não sabe se comunicar. Não é a especialidade dele. Enquanto que o narrador é um super comunicador, mas não é um especialista. Então, na hora de falar em termos técnicos, deixa na mão do especialista. É claro que o xadrez precisa de uma parte maior do comentarista. Essa transmissão do Carlson, por exemplo, o David Howell, ele é quase um apresentador, mas tem uma jornalista fazendo trabalho de jornalismo, de transmissão, frisando as coisas que precisam ser frisadas em termos de transmissão, em termos de entretenimento. Você tem que dar bom humor à transmissão, você tem que dar, falar das coisas que as pessoas se interessam, você tem que explicar o que está acontecendo, o formato, o ponto, quem tem chance, quem tem chance, como é que é. Isso é jornalismo, galera. Isso é comunicação. Então, aí vai ver o que aconteceu nos Estados Unidos. A gente teve o Nakamura fazendo transmissão de jogos de pessoas, de streamers, que não tem nem mil pontos de rating. E esse cara, o XQC, XQC, esse streamer, esse cara foi responsável pelo boom de xadrez nos Estados Unidos, esse cara não tem nem mil de rating, mas quando ele vai jogar, ele junta 70 mil pessoas na live dele. 70 mil pessoas. Se você fizer 10 lives de transmissão em português, de todas as plataformas juntas, não dá esse número, galera. Ou seja, a gente está completamente fora da realidade. e esse elitismo é péssimo. A gente tem que trazer as pessoas, cara. Eu fiquei morrendo de medo de jogar e a pessoa fala que eu jogo mal, mas eu tenho muito orgulho de ter feito as transmissões e jogar mesmo errando, mesmo capivarando. Afinal de contas, quem foi que jogando blitz outro dia deixou uma dama escapar e está sendo zoado até agora? O cara é o melhor jogador do Brasil e está sendo zoado porque entregou uma dama e todo mundo vir falando gambito leitão, gambito leitão, gambito leitão, gambito leitão, chato, mano. Piada sem graça porque o cara fica feliz de ver o grande mestre errar. Sabe, você quer se satisfazer no erro do outro porque você nunca vai ser melhor do que ele. Então, mesmo quem pensa que joga bem, cara, você não joga bem. Você não joga bem, mano. Você está longe de estar no top, você está longe de estar na elite. Você teria que ser o melhor jogador do Brasil para poder falar uma coisa dessa e o melhor jogador do Brasil não fala isso. é um cara super humilde e que sabe trazer um bom humor e que o YouTube acaba com o canal, não mostra o canal dele, o canal do cara não cresce, mano. Por quê? Porque já tem os canais grandes, o YouTube virou um monopólio e se você não pagar no Google Ads seu vídeo não aparece para ninguém. Então, pessoal, eu tive muitos problemas na pandemia. Eu sou professor de matemática, eu perdi trabalho, as coisas ficaram muito difíceis. Eu que edito, eu que filmo, eu boto a iluminação, eu boto a câmera, eu faço áudio, eu faço tratamento de cor, eu faço edição, faço tratamento de áudio, eu crio roteiro, eu penso nas ideias. Pessoal, é muito difícil. E o retorno é zero. É zero, zero, zero. Eu nunca ganhei um centavo com esse vídeo, eu gastei um dinheirão. Então, assim, muito difícil de continuar. Mas, graças a vocês, pessoas humildes, pessoas que não são tóxicas, sabe, como tantas que vieram querer me ajudar, falar, pô, vamos aí, vamos fazer um estudo. Eu agradeço muito a essas pessoas. Agradeço muito a cada um de vocês que pediu para que eu voltasse com os vídeos. eu quero voltar com os vídeos, galera. Então, pessoal, muito obrigado. Eu estou aqui para agradecer, fazer esse desabafo. Desculpa se eu me irritei, mas realmente tem sido muito difícil. Mas eu espero poder voltar e espero que a gente cresça bastante. Agora, finalmente, depois de muitos vídeos, o canal está começando. Cada videozinho tem lá umas 20 visualizações por dia, 10 visualizações por dia. Mas a gente está muito longe das horas de exibição que eles exigem para monetizar, entendeu? A gente mal passou de mil inscritos e assim que eu parei de pagar, estagnou, parou de crescer. Então, pessoal, eu vou fazer o possível para continuar com os vídeos. Eu agora, eu estou em um clube como atleta, um clube muito bacana aqui no Rio de Janeiro, o Tijuca Tênis Clube. Eu tenho que agradecer muito ao meu mestre, professor, Patrício, que me deu essa oportunidade de virar sócio-atleta. Eu consegui um desempenho legal, eu cheguei a vencer umas partidas legais de uma galera assim mais forte e eu acredito que vai evoluir muito. Eu quero mostrar para vocês o dia-a-dia no clube, eu quero mostrar para vocês o quão bacana é a gente se dedicar a um esporte e outros esportes também que a gente tem que fazer para melhorar o físico, para poder ter disposição na hora de jogar, ter concentração na hora de jogar e na hora de estudar também, que é uma coisa que eu pretendo fazer pelo resto da vida. Eu só não posso subir meu rating do nada, eu não tenho como ficar bom de repente. Xadrez é uma coisa que exige muitos anos de treinamento, mas eu espero chegar lá. Com a ajuda de vocês e transmitindo aqui partidas, falando com vocês, é claro que eu aprendo muito, muito, muito. Mas é isso, galera. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu.